Bom dia, senhora Ligione. Aqui estão os documentos que a senhora pediu. E na recepção, está o rapaz que veio consertar o banheiro. Muito obrigada, Beth. Pede para ele entrar para mim, por favor? Sim, senhora. Com licença. Ligione, aqui está o rapaz. Eu me retiro, tá? Com licença. Muito obrigada, Beth. Você pode se sentar, por favor? Qual é o seu nome? Rafael Marques. É um prazer, Rafael. Eu também acho que a Beth já te falou, né? Que estamos com um problema no banheiro. Sim, sim. Ela vê disso. Eu imagino que seja o banheiro aqui do escritório, né? Sim, é o banheiro aqui do escritório mesmo. Já deu alguns dias, sabe? Está com vazamento lá e está trazendo bastante problemas para a gente. Então eu gostaria, se possível, o que você é arrumado hoje? A senhora pode ficar tranquila. Está resolvendo isso aí para a senhora, tá bom? Perfeito, então. Olha, eu vou ter alguns banheiros ao longo do dia, mas se você precisar de algo, pode falar com a Beth. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora também. Licença. E aí, Rafael? Você já terminou o trabalho? Bom, me desculpa, Daniela, por eu estar aqui comendo, mas eu te garanto que o banheiro já está pronto, tá bom? Quer dizer, quase pronto, tá bom? Eu termino de comer aqui e vou lá finalizar. Não precisa se preocupar, não. Você pode terminar de comer e depois você termina o seu trabalho. Muito obrigado, senhora. Eu só queria comentar uma coisa aqui com a senhora. Sim? Em que eu posso te ajudar? Olha, eu garanto para a senhora, meu trabalho 100%, tá? Mas eu só queria saber se a senhora consegue me liberar a metade do pagamento já adiantado. A senhora já está se perguntando por quê, né? Bom, é porque ultimamente eu tomo a número de prejuízo com alguns trabalhos que eu faço, mas as empresas não pagam, combinado, no final da aula. É, tudo bem, Rafael. Pode ficar despreocupado. Eu vou começar com a Beth e ela já vai realizar seu pagamento. Nossa, sério? Nossa, eu te garanto que o banheiro vai ficar perfeito, tá bom? Muito obrigado. Enquanto isso, não tenho dúvidas. Rafael, eu tenho certeza que vai ficar um trabalho muito bem feito. Olha, eu agradeço muito, senhora. Realmente. Muito obrigado. Não precisa me chamar de senhora, tá? Pode me chamar de Ione mesmo. Então, muito obrigado, senhora. Senhora, não. É, digo, Ione, né? Olha, Rafael, agora você me dá licença. Eu realmente preciso voltar ao meu trabalho. E aí, Rosinha, o que foi na empresa hoje? Ah, foi tudo bem, porque eu consegui deixar a Ione toda papelada e também todo o rapaz lá para fazer os banheiros. Rapaz? O que era para ter o de um senhor? Não, na verdade, o de um inglês mudou o rapaz até muito louco. Mas, assim, muito, muito prestativo. Você é excelente. Você é muito bonito. Ó, ele é muito higiénico, organizado, ficou tudo. Muito uma perfeição. Você precisa ver. Interessante. Ele aparentemente chamou-se até seu, né? Não, não. Não tem nada a ver. Assim, na verdade, ele é bem jovem, bem rico, interessante. Mas, assim, eu gostei. Na verdade, foi do serviço dele. Que bom, então, né? Porque você sabe que a gente não pode se envolver com gente dessa classe. Mas, Pedro, como assim, desde quando classe social fala alguma coisa? Você não lembra do Arnindo? Eu era podre de nico e me fez sofrer horrores. É claro que eu não lembro dele. Inclusive, eu fico até meio chateado porque eu que insisti na relação. É por isso que eu te digo que a classe social não tem nada a ver. E mesmo porque esse rapaz, ele me chamou muita atenção pela honestidade dele, por ser uma pessoa trabalhadora e tão jovem. Olha, eu não posso interferir na sua vida mais de ser uma mulher formada. Então, se você quiser se envolver com esse rapaz, vai em frente. Eu vou só só te apoiar. Mas, sério, Pedro. Você realmente não vai se opor a nada? Não. Não vou. Como que eu vou saber se é ele ou não que vai te fazer feliz? É. O negócio é só você conhecer ele primeiro antes de você se envolver. Tudo bem. Olha, muito obrigada pelo apoio. Agora eu vou descansar com a licença. Bom dia, Beth. Como é que você está? Eu estou bem. Aqui está a conta do encarador. Ah, Rafael, né? Eu imagino que ele já tenha terminado esse serviço. Sim, ele terminou. Ele consertou os dois banheiros. É, eu vi antes de ir pra cá. Estava muito bom, mas, né? Que capaz de se organizar. É, ele é bem dedicado, né? É, como você disse? Não, nem nada não. É, faz seu corpo. Me chama o restante dos acionistas. Eu quero já começar com ele. Sim, senhora. Oi, senhora. Ai, que estranho. São bilhetes. Senhorita, meu nome. Se você está vendo essa carta, porque o meu trabalho ficou bem feito. Desde a primeira vez que eu te vi, não consigo parar de pensar em você. E por isso, deixei meu telefone. Telefone. Então, ele espera que eu ligue pra ele. Ai, nossa. Por que será que ele está demorando tanto? Ai, calma, calma. Vai dar tudo certo. Não dá nenhuma dúvida aqui. Nossa, você me assustou. Me desculpa. Essa não era a minha atenção. Eu só queria te surpreender. Tudo bem. Nossa, mas foi uma ideia boa sua, né? E colocar o número de telefone na nota. É, foi a única forma de chamar a sua atenção. Porque eu tenho certeza que, assim, a senhora ia me reparar. Mas, assim, no caso de assunto, a senhora já deve estar até acostumada, né? Com esse tipo de encontro, né? Já que a senhora é, assim, tão bonita. A senhora está muito nervosa? Não, na verdade, eu estou bem. Mas eu quero que você pare de me chamar de senhora. É, e outra coisa. Mas eu não tive tantos encontros, assim, quanto você pensa. Na verdade, eu nunca fui muito bem no amor. Mas isso pode mudar. É só uma questão de tempo. Mudar por quê? Você vai me apresentar alguém? De que eu vou me apresentar alguém? Estou. Olha esse rostinho. Nossa, mas eu acho que você é um pouquinho convencido, hein? Ah, mas você me acha assim tão convencido? Me fala, então. Por que você veio desse momento? Eu não tinha nada pra fazer em casa. Ah, sei. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem essa mesma coisa ali que eu. É? E me fala, o que você pensa? Eu penso que você está tão interessada quanto eu. Olha, Rafael, desde a primeira vez que eu te vi, realmente eu me senti a caída, mas... Não tem uma pergunta pra te fazer? Pois não, pergunte. Você não tem namorada? Não, eu tenho já há algum tempo que eu estou solteiro, mas por que a pergunta? Por nada, é só curiosidade. Eu não acho que seja só curiosidade. Eu acho que você está querendo me convidar pra sair. É, realmente. Eu quero te convidar pra sair, eu quero te conhecer melhor, mas eu preciso saber se você também quer. Bom dia, Bete. Bom dia, Doniane. A senhora está radiante hoje. Muito obrigada, Bete. Você também está muito bem. Será que foi resultado do encontro de ontem? Olha, Bete, eu confesso, foi muito bom, mas eu não sei, a gente tem uma diferença grande de idade, né? Ah, o que é isso? Isso não é problema nenhum. A gente vê tanto caso que dá certo, e isso não é parâmetro nenhum. Ah, não sei. Você acha mesmo? Eu acho que a senhora deveria dar uma chance pra eu ir. Um rapaz honesto, trabalhador, humilde. E sem falar que a senhora já sempre eu estou na mão do Arlindo, né? É verdade. Eu vou pensar sobre isso. De toda forma, eu preciso fazer umas coisas ali, tá, garçosa? Com licença, entrega pra senhorita. É, pode colocá-las aqui na mesa, mas quem foi que mandou eu não pedir flores? E você pode, por gentileza, retirar essas flores do rosto? Essas flores são pra mãe mais lindas, gente. Ai, rapaz, você não pensa em isso, né? Que como eu pensaria? Você não pode pensar em você desde o momento que nós nos pensamos. Ai, você é muito exagerada. Ai, ó, mas obrigada, são lindas. É só as flores que estão lindas? Não, não, você também está muito linda. Muito obrigada, são seus olhos. Bom, eu espero que você esteja pronto pra conhecer meu irmão. Ou você já mudou de ideia? Eu sou uma pessoa com outra coisa, né? Não sei se não vai aceitar a nossa relação. Olha, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Eu conheço meu irmão e ele não vai te tratar mal. Bom, meus olhos? Obrigado. 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 Obrigado.